Rukas Production Whispa Pica pra capa Não dá parte se não cai junto Show baby Baby come for me Se não é galambila longa hora e nuro Hari e grano Hari e grano Se não é galambila longa hora e nuro Hari e grano Hari e grano Posta mesmo diferente Baby come se põe o que é que é que é que passa Oburanjam com tosa Põe o papel, baby, cata osa É chiu com mim, bubida estranho com mim Tudo que é que em papel é puta fica mal com mim Bubida mau com mim, bubida cobra pra mim Tudo que é que é que o papel é puta fica mal com mim Motivo de boneganca ouja Maje suma a miho cana ouja Porquê endao tudo lova, 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 eh Motivo de boneganca ouja Maje suma a miho cana ouja Baby endao tudo lova, 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 eh Así dame a galambila longa hora e nuro Hari e granau Tialingeo para mares T dancing yo o para no세 Chupa Ono de Kika Oslani Kika Gunglani Giju Kika Oslani Kika Gunglani Giju Kika Gunglani Gile tomo Njokine Woponegine Gare Wombe Mzafoni Sindangalpila Nongorinuro Hari Hikrano Hari Hikrani Mh Sindangalpila Nongorinuro Hari Hikrano Hari Hikrani Mh Mh Komenanduro Kono men e Chelsea Kabukunfunimemogunoto Quarsi O mundo é bom madeira, sou na puta que era Onde é cheio, tudo moro, tudo moro Namiô, 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 namiô Namiô Codur, meroni O si é que lavano 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 Já marinha lá, mas mim não me jôfima Mino, já era mim não fima, dunco fima Yandi arso, ota ota Já marinha lá, mas mim não me jôfima Que, belin em gona Belin em gona Tarulawi Sin na galã pila longori nuro Hari Cranu Hari Cranis Sin na galã pila longori nuro Hari Cranu Hari Cranis Hum, o timbo de boneganca oja, majezu mambi ukan a oja Lovan, 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 hey Kika Osla ni ye, kika gunglani ye, mjijuu Aukajule Kika Osla ni ye, kika gunglani ye, mjijuu Aukajule Motivode boneganca oja, majezu mambi ukan a oja Turu kindao, turu lovan, 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 hey Motivode boneganca oja, majezu mambi ukan a oja Baby, turu lovan, 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 hey